A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos! Vamos! As palavras que vem aqui, vamos! Que ganham no poder, Maurício Fumiedo! Luís Rondela! Obrigado.